Maio, gente, é o mês das noivas e muitas mulheres sonham com esse momento, o casamento. Um casamento daquele de arrasar, para ninguém colocar defeito. E a cada ano tem muita tendência, muita novidade. E uma dessas é fotografar em lugares incríveis. Veja só na reportagem como tudo isso acontece. Entra ano e sai ano e realizar aquele sonho de casar de branco nunca sai de moda. O que mudou de lá para cá são as tendências do matrimônio. O Marcos é fotógrafo profissional há mais de 20 anos e entende bem o pensamento das noivas mais exigentes. Antigamente faziam festões muito grandes para muitas pessoas, a coisa ficou um pouco mais reduzida, até por questão de custo e tudo mais, para tentar fazer mais coisas dentro do próprio casamento. Não só aquele básico, celebração, festa. Hoje, dentro de festa, nós temos diversas coisas, diversos atrativos. Desde, imagine, robô de LED, tequileiro, bartender, barraquinha de pipoca, barraquinha de churros e entre tantos outros atrativos. E sabe aquele álbum antigo e as velhas fitas de vídeo? Pois é, eles são substituídos por fotos personalizadas e até mesmo pendrives. Tudo bem personalizado. Todas as imagens de um casamento, elas são entregues em um pendrive para os nossos clientes. Em tudo isso, personalizado, não simplesmente entregar um pendrive, mas personalizado no seu box, direitinho. Assim como o Almo também tem o seu box. Por exemplo, nós temos esse Almo aqui, que é o que tem de melhor no mercado. É o panorâmico fotográfico, papel fotográfico mesmo, né? É uma qualidade que não se acaba, é para o resto da vida. Bom, os casamentos evoluíram de uns anos para cá, né? Muita gente acaba fugindo do tradicional para poder investir em outras formas de casamento. Inclusive, os chamados Destinations Wedding, ou então, o destino de casamento. Trabalhar com casamentos é uma janela de tempo, poucas horas, onde tudo foi resumido naquele dia. Um planejamento de um, dois, três, às vezes até mais tempo, né? Cinco anos, por exemplo. E, de repente, tudo vem por água abaixo porque houve uma falta de um critério mais apurado em contratar um profissional e que deixa aquilo bem registrado. Só de ver as fotos já dá até vontade de casar, né? O cenário fica a gosto do casal, seja no Brasil ou no exterior. E é cada registro de encher os olhos. Fica mais fácil fotografar e ser fotografado. Quando tem essa liberdade de ter essa conversa bem próxima do casal, né? Não apenas o contratado e o contratante, mas sim, dois amigos, né? O casal de amigos com o fotógrafo. E aí fica muito mais fácil ser fotografado. E eu prezo muito pelo olhar, eu prezo muito por um momento, um sentimento, uma lágrima. São momentos muito específicos, muito importantes, muito pautados. E passou, foi perdido. E se por acaso você precisar de uma forcinha para fazer umas fotos legais, o Marcos está organizando a terceira edição de um workshop que pode orientar fotógrafos iniciantes a atuar nesse mercado. Poderíamos falar sobre fotografia básica, sobre edição, sobre composição. Mas o objetivo final de tudo isso é fazer com que essas pessoas também se conheçam e troquem informações entre elas. Ter uma oportunidade de melhorar o pouco ou muito que já sabem. E você, já escolheu o seu destino de casamento? Que delícia, né, gente? Um momento importante, um momento único na nossa vida. Eu já tenho marido, só falta casar. A promoção mais querida da Carol voltou na ótima...